Seu caminho está difícil de trilhar, tantos espinhos pra pisar Mas vai em frente, tente, não desista não É mais bonito a coragem de lutar, mesmo o ferido não para Mas tenta, se for preciso chorar Cada lágrima pra Deus tem o seu preço Deixe o inverno passar, é verão, vale a pena o recomeço Nesse galho de espinhos tem a flor, nesse vale tem o anjo do Senhor Quem está lutando contra o teu progresso, logo vai ter que aplaudir o teu sucesso Quem dizia que você não era nada, vai ter que fazer silêncio pra te ouvir Você já foi humilhado, mas por Deus vai ser honrado Eles vão ter que engolir, seja forte, seja firme, não desista agora Tente outra vez, tente, tente Tem um pódio a te esperar, vale a pena cada lágrima que você chora Tente outra vez, tente, tente Falta pouco pra chegar